Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês sobre o smartphone Poco X5, o que eu achei deste modelo depois de dois meses de uso. Se você também quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você pode comprar esse modelo na Amazon direto no Brasil, sem taxas de importação no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou deixar os links na descrição. E agora eu vou falar mais detalhes, o que eu achei deste smartphone depois de dois meses de uso. Eu também gravei o comparativo deste modelo com outros smartphones. Veja os vídeos no canal Mozuka e vamos lá. Vou falar mais alguns detalhes deste modelo. Um dos principais destaques deste smartphone, na minha opinião, é a tela. Ele conta com uma tela Super AMOLED de 6.67 polegadas. Eu achei muito boa a resolução da tela do smartphone. Ele conta com uma tela Super AMOLED de 6.67 polegadas, 120 Hz. Depois de dois meses de uso, não tive nenhum problema. Eu também achei boa a bateria do smartphone. Ele conta com 5.000 mAh de bateria e tem um carregamento turbo de 33 watts. Não é o carregamento turbo de 67 watts, igual ao modelo Poco X5 Pro, mas eu achei que ele conta com bastante bateria. Pelos testes que eu fiz, eu também achei boa a autonomia da bateria do smartphone. Ele também conta com conector de fone de ouvido. Ele não tem alto-falante na parte superior do smartphone. Não gostei muito disso. Ele tem um alto-falante aqui ao lado do conector USB-C. Sobre o processador, ele conta com o processador Snapdragon 695. Esta versão que eu estou utilizando tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Ele também conta com a versão de 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Ele está na versão Android 12 e MIUI 13. Pelos testes que eu fiz, ele funcionou bem. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês o teste em games. Eu vou mostrar o teste no PUBG. Eu ativei a opção para mostrar o FPS e agora eu vou mostrar o teste em games. Vou abrir o PUBG. Vamos ver quanto tempo demora para abrir o jogo. Vamos ver. Pronto. Terminou de carregar. Aqui nas configurações de gráfico, eu vou selecionar a opção configurações de gráfico suave e taxa de quadros ultra. Abrir aqui no modo treino e ele está funcionando em 40 FPS. 40 FPS, 38, 39. Não está travando nem nada. Está funcionando muito bem. Esse é o pequeno teste que eu queria mostrar para vocês aqui no PUBG. Agora eu vou mudar as configurações de gráfico. Vou selecionar a opção de gráfico balanceado. E vou manter a taxa de quadros na opção ultra. O FPS continua com aproximadamente 40, 39 FPS. Não mudou. Está funcionando muito bem. Agora eu vou mudar de novo as configurações de gráfico. Vou selecionar HD. Pode ver que ele não deixa eu selecionar a opção taxa de quadros ultra. Agora eu vou selecionar a opção taxa de quadros alta. Agora o FPS está em 29, 30 FPS. Agora eu vou mudar de novo as configurações de gráfico. Ele não deixa eu selecionar a opção HDR. Eu vou mudar aqui a taxa de quadros para média. E agora o jogo está em 25, 24 FPS. Começou a travar um pouco. Agora eu vou mudar de novo aqui as configurações de gráfico. Vou deixar gráfico HD e taxa de quadros baixa. Agora o FPS está em 20, 19 FPS. Eu achei que está travando um pouco mais. Não gostei muito. A melhor configuração de gráfico é balanceado e taxa de quadros ultra ou suave e taxa de quadros ultra. Gráfico suave e taxa de quadros ultra. Eu achei boas essas opções. Pode ver, melhorou o FPS. Agora está em 39, 40 FPS. Não consegui rodar em 60 FPS. E pelos poucos testes que eu fiz, eu achei que o smartphone não esquentou muito. E é esse o desempenho no PUBG desse novo smartphone da marca. Comenta aí o que você achou do desempenho deste modelo em jogos. E se você quiser que eu grave o teste em outros jogos, é só deixar a sua sugestão nos comentários. É esse o teste que eu queria mostrar aqui para vocês do PUBG. Sobre a câmera, ele tem a câmera principal de 48 MP, a câmera ultra-wide de 8 MP e a câmera macro de 2 MP. Já a câmera frontal é de 13 MP. Eu achei um pouco simples a câmera deste modelo. Ele não conta com a opção para você gravar em 4K. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade da câmera deste smartphone. Eu vou mostrar algumas fotos e também alguns vídeos com a câmera principal e também com a câmera frontal. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto